Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Scroogemas, trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, nesse vídeo o que eu tô trazendo? A continuação do meu pack de mod Calma, deixa eu só baixar um pouco o FPS Que tá um pouco, começa alto Vamos colocar normal, partículas, fancy, fast Não gosta de coisa Então, o que que é esse mod? Vocês já podem dar uma olhadinha aqui Que é um mod, é um pack de mods mágico Tem vários mods mágicos Eu tô aqui com o GamerJPS, mas provavelmente o áudio dele vai ficar bugado Então, é Deixa eu ver se é Minimap Calma Eu acabei de criar esse mapa, literalmente O GamerSally que eu acabei de criar mesmo Ele acabou de criar um lixo Ah tá Que é bem de te criar então Vai papai Você é uma aberração da natureza Eu acho que tipo, sem ver Eu acho que eu acabei de triplar 10 em um dia seguido Tipo, tinha um monte Porque eu tô falando tudo Uhum Que bom Ah Acabei Que florzinha legal Ela parece que ela deu itens pra mim Ela deu corações Tipo, corações mesmo Tipo, que acha que recupera a vida Isso é legal, cara Eu tô fazendo umas missões aqui do G.P.A. Bem de bom Tranquilão Eu tô usando os gráficos Com magia Com magia Resumindo Você pegou todos os itens que precisaria pra você beber Não Eu tô pegando agora Não Eu tô aqui dirigindo Assim Ultimamente Meu teclado Tá meio bugado Deixa eu já fazer na crafting Tô com o Nottingham e Items Colocar em recipes Eu tô com o Towncraft Ah, tem um monte de mod Computercraft Que isso vai ajudar a mineração Eu vou fazer um turtle Que o Feromonas fez Hoje, eu tava vendo o vídeo dele Ah, deixa eu falar Cara, e daí? Cara, o que isso vai interferir na sua vida? Muito, cara Quase Sem capais Tipo São seis canais que eu gosto de assistir Cala a boca, cara E só se inscreve em Coisas pra ver GTA Não Por que você se inscreveu na Rockstar Porra, eu vou conhecer um pouco mais desse mod Porque esse aqui Porque esse aqui vai ser o Magic Craft Hum Nossa, tipo Magic Craft Cara Eu já falei no início Eu não tenho nome pra essa coisa Como o Monarch já usou Então Veio a calhar isso ali Não, mas tipo Só porque tem Vários modos de mágico Não tem Vários Modos de tal coisa Vários modos de tal coisa Sei lá Tipo Zerando os mundos Série É Multimod Sei lá Não Vou pegar Tipo Vou Essa aqui vai ser Acho que Essa aqui Vai ser minha casa Essa área aqui Hum Tá Eu vou dar uma minerada por aqui Então Quando eu Achar algumas coisas interessantes Eu já volto E Eu Fui Galera Achei que Acho que Achei alguma coisa Muito estranha Ali Calma Ai Ali em cima Opa Ai Lag Deixa eu Baixar o Baixar o som Porque pra Vocês devem estar Baixo Mas pra mim não Eu andei Minerando um pouco Hum Eu acho que tem Alguma coisa aqui Em cima Ok Vamos ver o que tem aqui Nada 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 de interessante Mas se eu vim pra cá Uau Muda a perspectiva E Entrei Entrei Em um novo Mundo Só que É um nome Calma Eu acho que Isso aqui tem Exatamente Deixa eu Barra game Rully Eu vou colocar Eu vou colocar Rully Só agora Porque Au Isso aqui Tá bugado Hum Era pra vir Aqui mesmo Tá Cadê Acho que eu fui Transportado Para algum lugar Hum Hum Tá O que que é isso daqui Ok Não sei pra que serve isso Mas eu vou levar Essa redução Eu vou precisar Tomara que eu ache ouro Ouro seria uma boa Realmente Seria uma boa Deixa eu pegar Essa slime ball Aqui Deixa eu pegar Esse baú Deixa eu pegar Eu não sei Pra que serve Essa coisa Eu vou levar Mais Eu não garanto Muita coisa Então Deixa eu fazer Isso daqui Agora sim Não Pão Pão é sempre bom Redstone Infelizmente Não tinha Que olho Que eu queria Tá Mas O que que é isso daqui Deixa eu morrer Uh Caindo no mundo Sobre Sobrenatural Tá Tô com meus itens Começando a criar o mapa E Ué Tem uma battle tower Ali Ai Onde eu tô Mas que Raios de dimensão É essa Não sei o que é isso Mas me gusta Só deixa eu ver Isso daqui É a saída Do portal É A saída Do portal Oh Shit Quero voltar Pro meu mundo Ah Isso daqui É pra ter uma Trap door Entendi Calma Calma Trap Trap Dimen Transment Opa Não aperta isso Hum Tá Infelizmente Eu não tenho Enderpearl Então vai ser Meio complicado Eu voltar Mas Olha Interessante Isso daqui Já vai dar Velho Trabalho Pra um Primeiro Episódio Hum Isso daqui É do Dimension Doors Ou não Tá bom Eu vou colocar Hum Deixa eu ver Eu tenho Itens Aqui Certo Vamos Ter Tá Barra Portal Nossa galera Uau Realmente Uau Caraca Eles Nossa Tipo Battle Towers É um mod Que ele tá instalado Aqui Certo Né Então Caraca Eles O que Pode ter Muita coisa Aqui Então Só não Tenham o boss Daqui Por favor Não 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 Eu tô Pobre Eu tô Pobre Eu tô Pobre Morre Eu acho que a gravidade Também não se Afeta Aqui Hum Colocar esse Capacete de Shine Morri Nossa Eu não Não Onde Eu tô Tipo Uh Dimension Doors Cara Eu devia Não Devia Tentar Naquele Portal Ali Tá Tá Meio Estranho Bem Estranho Tá bom Eu vou Ver Onde Eu vou Lá No meu Portal E já Volto Galera Hum Tchau Continuando Cheguei Aqui No meu Portal Na Battle Tower Ali Vamos Vindo Para Aqui Cara Cara Isso Aqui É Confuso Oh Isso Aqui É Muito Confuso Deixa eu Cair Mais Coisas Mais Itens Esse Ender Eu vou Deixar Aqui Eu não Vou Levar Essas Coisas Aqui Tipo Inútil Meio Que Inútil Eu vou Levar Redstone Tá Eu Não Sei O que É Isso Mas Abra Espaço Posso Eu não Preciso Disso Ou Eu posso Viver Sem Isso Ou Não Sei Lá Meio Confuso Essa Dimensão Cara Tá Trapidora Ali E agora Como a gente Sai Dessa Dimensão Bonito Eu acho Que Eu tenho Que Morrer Tá O que Que Ah Isso É Confuso Cinco Quatro Três Dois Um Tô caindo Morri Que Estranho Sobrenatural Galera Literalmente Sobrenatural Mas Não Entendo Não Entendo Essa Bosta Tipo Galera Eu vou tentar Sair daqui E quando eu Sair Eu volto Galera Não tem jeito De eu sair Dessa Porcaria De mundo Cruel Ai Então Vou ter Que apelar No primeiro Episódio Ai Eu não Gosto Disso Ah Não Não Vou ter Que apelar Vou fazer Uma Troca Troco Uma esmeralda Por uma Trapdoor Dimensional Então Foi Perdi Aquelas nove Esmeraldas Uma Dimensional Trap Que que eu vi Esse mod Eu posso voltar Pra casa Com isso Para de pular Hum Eu acho Que isso aqui Vai dar merda Sim Deu merda Ah Deixa Hum Tá Vou dar Tepi Lá Onde eu tinha Dado Tá Ok E ok Hum Agora vou Pra essa dimensão Coisa mais Bugada Coisa sobrenatural Mas Tudo bem Vamos Seguir em frente Mas What the Help Finge que isso aqui Nunca existiu Galera Eu não sei Como Vou sair daqui Como está Estrasse Calma Bar Do Dimensional Door Vou precisar Disto aqui Eu acho Agora eu adiciono Aqui Calma Galera No primeiro episódio Eu vou ter que Chitar Beleza Eu amo Esse Modpack Eu troquei Uma esmeralda Não vai Pra uma dimensão Sombria É isso que eu ia dizer Sombria Tá Afinal Como Eu consigo Voltar Pra minha dimensão Vai Quero voltar Pra minha dimensão Não Não nasce Naquele Hum Bom Coisa Vai Vai Volta Pra casa Como Eu faço Isso Como Eu volto Para Casa Cara Como Eu volto Para casa Quero ir Pra casa Por favor Casa Calado Sério Calma Tá Vai Aí Tá Tem isso 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 Interessante Volta Pra casa Eu quero Voltar Pra casa Cara Não Não Há lugar Melhor Que O Nosso Lar Foi Teletransportado Pra outra Coisa Isso É bom Que pelo menos Agora eu posso Sobreviver Yes Vou pegar Esse Town Craf Isso Aqui É O Minério Do Town Craf Tá Isso Aqui Vai Ficar Estranho Vai Ficar Muito Estranho Tá Deixa eu Ir Pra outra Dimensão Isso Aqui É Muito Confuso Esse Mod Galera Desculpa Por ter Chitado Aquele Momento Desculpe Mesmo O Scro Não Gosta De Chitar Mais Se vocês Quiserem Me ver Voltar De volta Pro mundo Normal Porque tipo Assim Sobreviver Aqui É impossível Não tem Comida Não tem Nada Quer dizer Até agora Comida Nunca Não vou Precisar Até agora É um Quadrado Um Quadrado Isso Não Tava Assim Tomara Que Seja A Saída Cara Chato Isso É Chato Seja Saída Calma Seja Saída Eu Não Quero Mais Morar Aqui O Nome Desse Vídeo Vai Ser Preso Em Outra Dimensão Bom Nome Para Um Começo De Nova Série Acho Que Voltei Para O Mundo Normal Você Pensou Errado Skull Lixo Lixo Não 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 Eu vou ficar Aqui Tá bom Eu vou tentar Sair Dessa dimensão E eu Já volto Olha Quanta coisa Eu achei Galera Uma Espada Do Towncraft Ui Que chique Ui Ui Por que 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 Eu Posso Tirar Isso Hum Que Mais Terra Agora Isso Aqui Vem Comigo Power 2 Afinidade Aquática É Mais Importante Galera Eu Tô Ficando Louco Aqui Tô Muito Tempo Aqui Uns Dois Segundos Depois Desse O Que Foi Isso Mas What The Hell Uh Uh Voltei A gravar Porque Acabei De sair Do portal É Portal Do capitas Eu tenho Lá Dentro Muitas Mortes E Olha Os itens Que Consegui Doantes Ouro E Outras Coisinhas Mágicas E Esses Blocos Aqui Fábrica Do Reality Não Sei Que Que É Isso Aqui Mas Depois Eu Pense No Que Eu Vou Fazer Isso Aqui O Vídeo Tá De 20 Minutos Acho Que É Uma Boa Quantidade É Um Bom Tamanho Pra Vídeo Porque Se Fica Sei lá É Tipo Galera Foi Muito Hoje Já Cara Foi um Primeiro Episódio Diamante De Diamante E Galera Bom Então Galera O Vídeo Vai Ficar Pura Não Ou Não Sei lá Antes De Acabar O Vídeo Vou Fazer Uma Coisa Será Que Eu Vou Prezar Disso Disso E O Que Mais É De Stick Daí Eu Preciso De Madeira Não Já Vou Levar Toda Madeira Porque Quero Fazer Algumas Coisas Deixa Eu Ver Se Eu Tenho Não Não Tenho Pena De Deixa Eu Ver Se Assim Que Se Faz A Coisa Que Eu Tô Querendo Fazer Que A gente Termina O Vídeo Por Aqui Calma Nossa Nossa Que Bugado Calma Eu Quero Ver Aqui Não Não É Não é Prec Olha só O Cara Olha só Ele Ele Queria Interessante Ficou um longo e longo e longo tempo. Ah, galera, antes de vocês disserem que eu tô cheatando, eu não chatei. Eu só coloquei. Tipo, como eu consegui esse diamante, Screw? Eu, naquela dimensão onde eu tava preso, tinha várias Battle Towers. Daí eu fui inteligente. Pô, cara, eu não quero morrer pra esses malditos. Daí. Quando Minecraft buga, é uma maravilha essa aqui, né? Tá, então vocês já viram mais ou menos como vai ser a série magia, emoção e tudo que é de bom pra essa série. Que promete ser épica. Por quê? Eu só vou explicar mais uma vez. Pra, aparentemente, vocês devem dizer, o Screw nesse série vai ser muito chato. Não, não vai ser. Vai ter Towncraft, que é um modo interessante. O Computer Craft, mais interessante ainda. Battle Towers, vamos... Vai ter bastante ação. Basicamente. E outras coisas que nesse vídeo eu não posso contar, porque senão vai dar spoiler demais. Mas assim... Cara, o outro dia eu não conto muito bem isso. O médico atual que não entendeu pro paciente que ele tem cana e se ele vai começar. É, senhor, você tem um grande problema. Aí o cara começa a falar assim... Calado, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Sim, spoilers, médico. Aí ele fica bem, mas... Você... Aí ele pega o médico robô que fala bem isso na varilha dele. Sim, spoilers. Quem disse isso? Uau. Tá, mas tudo bem. Eu vou... Vou minerar um pouco aqui. Vou passar um pouco de tempo fazendo isso daqui, enquanto eu jogo outros mapas. Ah, galera. A série do Dragon Block... Vejam... Eu vou dizer... A série do Dragon Block vai começar semana que vem, de quarta ou quinta-feira. Então, estejam nos seus computadores as quartas e quinta-feira para participarem. Mas assim, se alguém colocar pra citar, eu juro, eu vou fechar o servidor e ninguém nunca mais vai entrar. Ninguém. Mas eu vou lançar um vídeo explicativo antes. Calma. É, um vídeo explicativo. Sei. Scroll. Então, galera. Fiquem com o meu forte abraço e fui. Ah, like favorito pela série. Porque, tipo... Foi vinho e agora é de meia hora esse episódio. Porque, tipo, os primeiros episódios são mais grandes mais. Acho que vocês nunca viram nesse pack de mod alguém fazer tanta coisa no primeiro episódio. Não, foi bastante coisa. Já fui pra outra dimensão. Tá. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço. Eu vi aquele ferro ali embaixo. E... Fui, galera. Tio Scrooge. Tchau. 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 Tem o diamante no primeiro episódio.